Muito bem Camila, a movimentação de passageiros será intensa na rodoviária sul de Nova Friburgo durante este feriado de Aparecida. Somente do Rio de Janeiro para Nova Friburgo é esperado o desembarque de cerca de 3 mil passageiros até o final da noite desta sexta-feira. E para dar conta de transportar toda essa gente, a empresa teve que colocar ônibus extras, sendo 42 extras, totalizando 78 ônibus somente até esta sexta-feira. Agora o mesmo já não acontece em direção ao Rio de Janeiro. O destino mais procurado dos friburguenses é com certeza a região dos lagos, onde ficam localizados os municípios de Rio das Ostras, Macaé, Búzios e Cabo Frio. Somente para esta região foram disponibilizados cerca de 60 ônibus até o final desta sexta-feira. Agora uma orientação importante das empresas de ônibus é em relação aos passageiros que vão viajar com crianças menores de 12 anos. Não é permitido o embarque desses passageiros sem que o responsável esteja portando a certidão de nascimento do menor. E mesmo que haja bilhetes, como a empresa nos informou, para todos os destinos, os passageiros devem se antecipar na compra dos bilhetes para não ficarem sem poder viajar. Salute ao Filô, para o ZUM TV Jornal.